E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês do melhor evento que vai acontecer neste mês, nessas férias. É a Color Spare 2024, dia 27 de julho, lá no quiosque do Borel, com três super atrações. DJ Dan Nogueira, DJ Henrique Santos e a atração nacional Som do Povo. Hoje eu tô aqui com o Diego, ele que é da loja Outlet Modas, um dos apresentadores do nosso evento. Você que quer andar na moda, é só curtir aqui a Outlet Modas. Artigos e produtos masculinos, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da Outlet Modas. Vem com a gente! Acende aí, o Norgueira, bota a essência da massa pra tu ver, grisando, chapéu, suando, sentando.